Vamos lá, vamos lá, vamos lá, do lado direito tem ele, do lado direito tem ele, bateu, e do lado esquerdo tem, eu, ero, do lado direito tem, eu, ero, do lado esquerdo tem, eu, ero, de jogo, não sou técnico nem jogador não, que é, eu, eu, ero, eu, ero, eu, ero, eu, ero, eu, ero, eu, assumo, assumo o xerifão, bateu, bateu, vem pra cá, a imagem pra cá é melhor, Daqui um dia nós tamo lá no... Pau, pau, pau. No canto, ó. Vai tirar o patrão, não pode. Não pode, não. Filma aí. Pau, pau, pau. Deixa comigo, deixa comigo. É nóis, ó. Eu droguei, meu. Gosta a cara aí, Matheus. Deixa eu filmar essa cara desse melhão aí. Ah, ó. Ei, irmão, irmão. Entra cá, irmão. Olha o que ele tá procurando aí, ó. Vem aqui, irmão. Vamos ver? Filma aqui o irmão lá de Araiosa. Pra cá, irmão, que a imagem é melhor. Vem pra cá, irmão. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, caciga. É esse aí que é o cara lá, o manda chuva lá na aldeia. É nóis. Se, meu, se, se, é, 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 chefe lá da aldeia lá, o índio, o pai Jé, não sei o quê. Quando tu chega lá com a máquina lá, com o 38ão lá, tu vai botar... Ele não vai, ele não vai mais pescar com, com a, com lança, não. Agora é só no tiro. O peixe passou, ele pau. Olha a cara... Olha a cara desse meliante aí. Ei, irmão, ei, irmão. Ei. Epa, fala nisso, cara de meado. Ei. Tá ali. Olha aí. Olha aí. Como é que ele faz com o 38? Basta aí. Como é que faz lá? E aí? Pega lá, pega lá. Pega lá, mostra aqui. Como é que é? Basta aí o 38 aí. Basta lá. Cacique, chega lá no hidrato. Cacique, ó. Ui. Como é que é o cacique? Faz de novo aí, faz de novo aí. Vamos lá, para chegar lá no cacique. Tá bom. Aqui é isso. Aqui é isso. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Faca, faca. Faca no cacique. Aí é traição. Olha aí, irmão. É a facona, é a facona. Pau. 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 Daqui, vira aqui, Matão. Deve pegar lá. Vai lá. Vai lá. Matou. Dá aí, me dá aí, me dá aí. Ei, baixinho. Me dá aqui. Pau. Esse meninozinho é o capetinho, né? Rapaz. Esse meninozinho aí, ele... Ele nasceu aqui. Olha aqui a faca, ó. Pau. 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 Ele fez dois quilos, tu. Pau. 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 Não. É nois, olha as quebradas. Ó, é nois, ó, ó. É, nós vamos pegar aquele índio lá de Araiós. Esse aqui, ó. Ó. Olha pra cá, índio. É isso aí, ó. Ó. Ó três oitão pra ele, ó. Pega ele, pega ele. Pega o índio de Araiós. Que nóis, ó de araióis, vamos pegar esse índio aqui de araióis. Olha o filho do índio, olha o filho do índio, olha o filho do índio. Defendendo o pai. Ok, irmão, ok, irmão, ó. Olha o que índio, pega índio, te defende aí, pega. Não, não, eu tô filmando, não, eu tô filmando, eu tô filmando, rapaz. É o gordinho, 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 é o gordinho. Filho do índio, vai pra lá filho, esse menino, menino gente, tu é atletado, né menino? Eu vou te mobilizar. Ah, é como, hein? Como?